Oi, oi pessoal, tudo bem? Eu tô bem. Hoje nós vamos conhecer o famoso Cânion de Capitólio, que fica aqui no estado de Minas Gerais. Vamos lá conhecer com a gente? E pra chegar até aqui, a gente gastou aí mais ou menos uns 25 minutos de carro saindo de Capitólio. A estrada é asfaltada e é bem tranquila e a entrada aqui, ela custa 20 reais por pessoa. A maioria das pessoas vem pra tirar foto aqui no mirante do Cânion, que é essa filhinha aqui atrás, que daqui a pouco a gente vai pegar ela. E também tem um acesso aqui pra umas quedas d'água, que você pode tomar ban e tal, é bem legal. Mas muita gente acaba não indo lá. A gente vai. E aí 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 Nós já saímos da parte do mirante, passamos pela portaria e chegamos aqui na região da entrada. Só pra mostrar pra vocês, o que tem de estrutura aqui é isso, são essas barraquinhas onde eles vendem comida e bebida e também tem banheiros químicos. Agora a gente vai seguir aqui pelo asfalto, cerca de 100 metros, onde a gente vai acessar as quedas d'água com essas mesmas pulseirinhas que a gente ganhou quando a gente entrou aqui. E esse daqui é o ponto onde as pessoas podem entrar na água, só que infelizmente hoje a gente não vai poder entrar, porque tá previsto chuva, então eles interditaram aqui a região. Mas só pra mostrar pra vocês, só pra constar, são esses pocinhos aqui, não é grandes coisas, mas pelo menos dá pra se refrescar nesse calor, né gente? O que não é o nosso caso, a gente não vai poder entrar, mas tá aí dada a dica. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nós estamos retornando para Capitólio e no caminho a gente fez uma parada aqui no restaurante Tião Mineiro, que fica na estrada mesmo e a comida aqui é ok, né Bernardo? É, comida mineira dificilmente a gente acha ruim, né? Aqui a comida é mais simples e custa 30 reais, você come à vontade. E se você é novato aqui no nosso canal, já vou aproveitar e pedir para você se inscrever e deixar um like, pode ser? E continua acompanhando aí. Agora nós estamos na represa de Furnas. Ela começou a ser construída em 1961 para possibilitar a geração de energia elétrica através da usina hidrelétrica de Furnas, a mais importante aqui do estado de Minas Gerais. Para a construção foi necessária a desapropriação de mais de 35 mil pessoas, um baita transtorno, né? Mas hoje ninguém liga mais porque é um dos principais e mais famosos atrativos turísticos aqui de Minas. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Aqui na cidade não tem muito o que fazer, o turismo aqui gira em torno mesmo da represa, dos cânions e das cachoeiras. Na cidade você vai encontrar alguns produtos mineiros, vai encontrar também artesanato, algumas pizzarias, restaurantes e é basicamente isso. E se você tiver a oportunidade, venha fora de temporada porque está assim, lotado. A nossa intenção era dar um mergulho na represa, mas o tempo virou de uma forma que a gente achou melhor não fazer isso. Então a gente vai ficando por aqui, mas antes não esqueça de deixar o seu like, comentar ali embaixo o que achou e se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. Até a próxima! Tchau!